E hoje, como eu acabei de falar um pouquinho mais cedo, a gente vai estrear o quadro Ouvindo o Especialista, onde a gente vai receber aí profissionais de várias áreas muito importantes para que a gente possa falar de assuntos que são assim de interesse da nossa audiência. E eu quero saber aqui, através do nosso WhatsApp, a sua dúvida porque hoje nós estamos recebendo aqui o médico Diego Mota, ele que é especialista em medicina integrativa, está aqui com a gente para falar desse assunto que é muito bom. Boa tarde, doutor Diego, seja bem-vindo e que bom na estreia aqui desse quadro Boa tarde, Ana Paula, boa tarde esse público especial da Record, que tanto me acolhe bem Então é muito bom estar com vocês aqui, falando de saúde, bem-estar, estreando também Então me sinto honrado com isso. Isso. Agora a gente vai falar sobre a medicina integrativa, porque ela trata muito sobre a questão da prevenção. E por que é importante a gente começar a pensar sobre isso? Ana Paula, essa medicina está sendo muito difundida no mundo todo hoje. A medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica não. É uma forma de fazer medicina, de como tratar os pacientes. Hoje 44 universidades americanas, as mais importantes do mundo, tem, inclusive aqui no nosso país também, faculdades de renome, já tem a especialidade medicina integrativa. Porque a gente trata o paciente, enxerga o paciente não como uma doença. Nós temos que entender o paciente como um todo, a causa, como ele é, quem ele é e aí sim fornecer o tratamento e o cuidado que ele precisa. Olha, primeiro eu quero dar os parabéns, porque é isso que a gente precisa divulgar mais e mais. Quando a gente fala de medicina integrativa, o nome integral significa que esse ser humano, essa pessoa, ela é um ser integral, não é isso doutor? Ou seja, é mente, é corpo, é tudo integrado, é por aí? Perfeito. Nós temos que entender, gente, o seguinte, quando a gente, exemplo, a pessoa que tem hipertensão, né, porque a famosa pressão alta, por que ela está hipertensa? Não é simplesmente chegar no meu consultório, eu tacar remédio nela e você vê, né, quem tem certeza que alguém em casa tem um pai, tem um tio ou até mesmo utiliza esse tipo de medicação. Gente, deixar bem claro aqui que a medicina integrativa não exclui os tratamentos convencionais. A medicina integrativa é baseada em evidências. O que a gente faz é o seguinte, entender por que o paciente está hipertenso, por que aumentou a pressão, o peso aumentou, tem passado por mais estresse no dia a dia. Então, se ele está acima do peso, vamos tratar o peso, vamos reduzir o peso, orientar a prática de atividades físicas e aí, em algum momento, pode ser que ele utilize a medicação, sim. Mas tentar tratar a causa e aí, se tudo der certo, suspender essa medicação. Que, às vezes, pode parecer o caminho mais difícil, mas é um caminho que vai beneficiar a pessoa, porque ela vai descobrir o que é que me leva a ter, por exemplo, um determinado tipo de comportamento que causa um mal-estar. Então, quando eu descubro isso, eu já vou seguir a minha caminhada de forma melhor e não ficar sempre naquela dependência. Já conheço, já sei isso aqui, já estou entendendo. É por aí, doutor? Perfeito, Ana Paula, perfeito. A gente tem que entender o paciente. Então, a consulta, nós estamos hoje lá no pronto-cárdio, então tem um treinamento de todo o pessoal, de toda a equipe. A gente trabalha junto para entender o paciente. A consulta não é rápida, tá? O custo é acessível, não é caro, mas assim, a consulta é longa, é feita uma avaliação realmente. Então, a gente tenta entender o paciente, tá? Entende o paciente, entende as necessidades que o paciente tem. Um dado importante, eu até postei nas minhas redes sociais, no Instagram, 100%, gente, 100% dos pacientes que eu solicitei exame de sangue ou já tinham em casa e levaram na consulta, 100% estava com deficiência de vitamina B12 e vitamina D. Isso pode acarretar o quê? Depressão, ansiedade, cansaço, fadiga, perda da libido, perda de massa muscular, perda de massa óssea, o surgimento de alguns tipos de câncer. Então, olha só, como uma deficiência simples, né? Aspas, de vitamina, a gente pode acarretar realmente a danos muitas vezes irreversíveis. Então, é importante que você vá ao médico, se consulte, seja avaliado, faça exames, porque é muito mais fácil tratar alguma coisa no começo do que depois que você deixa o problema se instalar. Agora, eu queria saber o seguinte, quem é que deve fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer? A avaliação médica, como é que começa? Olha, avaliação médica é para todas as idades, tá? A gente tem do zero a... lá no nosso serviço, a gente começa a partir dos 12 anos, tá? Mas você pai, você mãe, e você que está em casa, eu costumo também falar o seguinte, a decisão que você toma hoje, né? A mudança que você tem hoje no seu comportamento, no seu pensamento, vai ter impacto até com as pessoas... com o seu neto que nem nasceu. Porque se você começa alguma coisa hoje, se cuidar hoje, isso vai ter um reflexo amanhã. Então, a gente tem que começar hoje, um passo de cada vez, sem pressa, sem correria, né? Eu falo, é melhor 1% todo dia que nós vamos chegar lá. Então, conte com a gente aí, nós estamos à disposição e é isso. Agora a gente fala muito também de suplementos. Chega um determinado ponto da nossa vida que a gente já não produz certo tipo de vitaminas ou de hormônios e a gente precisa suplementar. Quando é que a gente tem que fazer isso? Isso só depois de uma avaliação, só depois de um estudo, para que a gente possa tomar aquele suplemento ideal, doutor? Sim, Ana Paula, sim. Excelente colocação também. As pessoas têm que entender que não é porque é uma vitamina, que é um suplemento, que é uma medicação fitoterápica, que vem de ervas, de plantas, que elas não ocasionam danos. Quando não são bem indicadas ou indicadas em momentos errados, podem causar sérios danos à saúde. Mas quando bem orientado, como que é bem orientado? O paciente passa pela avaliação física. A gente, como médico, tem que olhar o paciente, olhar como está o cabelo, como está a pele, os olhos, enfim. São sinais que o corpo vai dando a gente que tem alguma coisa errada. A partir daí, a gente utiliza, a gente lança a mão, a gente costuma dizer assim na medicina, 12 exames complementares, que sangue, imagem, aí vai. Aí, a partir daí, é uma coisa individual. Eu acho que o grande benefício dessa forma de fazer medicina, da medicina integrativa, é justamente esse. Você, a partir daí, de cada indivíduo conhecer a deficiência dele e tratar da forma correta para que ele tenha benefício. E também não utilizem coisas sem orientação, não gaste, que isso gera um custo para ele comprar muita vitamina, que sabe que isso é caro, sem ter necessidade. E outro detalhe importante, o senhor acabou de falar, cada um, cada indivíduo é de uma forma. Não é porque, às vezes, funciona para mim, que vai funcionar também para outra pessoa. Agora, eu queria fazer uma pergunta em relação à obesidade. Hoje, a gente vê que tem pessoas que têm essa dificuldade de eliminar gorduras, para poder ficar mais saudável. Como é que isso pode prejudicar a vida da pessoa? Não só na questão estética, ah, eu preciso emagrecer para poder ficar bem. Não é só isso, né, doutor? É muito mais. E a obesidade é um grande risco para a nossa saúde. A obesidade, Ana, vem aumentando em todo o mundo, tá? Em todo o mundo mesmo, ainda mais nos países desenvolvidos. Estados Unidos, né? Por quê? Fast food, as pessoas estão cada dia mais sedentárias. Antigamente, a gente ficava de pique na rua, aqui no nosso país, voltando para a nossa realidade. Pique, queimado, né? Quem é da década de 80, como eu, sabe do que eu estou falando. Sim, sim, sim. Mas, hoje, não é assim, né? Eu também tenho uma filha, minha filha, a gente tem um pouco mais de medo pela violência, então, as crianças estão mais em celular, em computador. Então, resumindo, estão comendo pior, porque hoje tem muita coisa industrializada, e o mercado entendeu que as crianças gostam de comer isso, então, você vê que o biscoito tem um boneco, o pacote é vermelho, para chamar a atenção, e as crianças estão, realmente, sem praticar atividade física. Automaticamente, a conta não fecha. Ou as pessoas mais velhas também chegam à casa, ligam naqueles aplicativos, que é bom, né? Porque é rápido e tal, mas a obesidade vai causar inflamação no corpo todo, tá, gente? Podendo levar, desenvolver alguns tipos de câncer. Existem casos de mulher que não consegue engravidar por conta do peso, começa a perder o peso e consegue engravidar. Existem pessoas que podem desenvolver diabetes, melio tipo 2, doenças cardíacas, então, a obesidade, realmente, é a porta de entrada de muitas doenças, e a doença que mais mata no mundo, são as doenças cardiovasculares, e a obesidade tem impacto direto sobre elas. E a atividade física, que é super recomendado, em qualquer idade, em qualquer momento. Então, a pessoa está parada, não consegue fazer atividade física, se hoje ela fizer, tem muitos benefícios, não é não, doutor? Isso, perfeito, perfeito. Gente, nós temos que pensar, mente, tá? Isso. Se sua mente não tiver boa, quem se cuida? Todo mundo que se cuida, cuida da sua mente, se entende, sabe quem ela é realmente, né? Que nós não somos quem as pessoas dizem, nós somos quem nós somos realmente, né? Então, quando você começa a fazer esse processo, de se entender, comer melhor, reservar um tempinho pra você, você automaticamente está ajudando os outros, porque, desculpa o termo aqui, gente feliz não é churrasco, né? É mesmo, não perturba ninguém. Então, você acaba que fica melhor no seu trabalho, melhor com sua família, melhor com... Enfim, então, tudo dá bem. Cuide de você, cuide de você, você cuidando de você, você está cuidando do seu filho, do seu marido, do seu namorado, do seu ficante, do seu colega de trabalho, de todo mundo. Olha, quero agradecer ao doutor Diego Motta e dizer pra você, Manuela, que está mandando mensagem aqui, o pessoal está mandando WhatsApp, ela quer saber sobre valores e tudo. Uma coisa eu te digo, vai ser super acessível, o doutor já falou aqui que é coisa boa, então você pode procurar o doutor Diego Motta, que ele vai te ajudar e vale a pena demais, porque você vai ver, ó, você todinha, não só aquele probleminha que você está apresentando. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui participando com a gente, da estreia desse quadro, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Ana, mais uma vez, obrigado a você, você é uma amiga até fora daqui, da minha e da minha família, todo mundo da Record aqui é especial demais pra mim. E, gente, nós estamos no Centro Médico Pronto Cárdio, tá? Estrutura linda, assim, prontos realmente para te atender, o valor é acessível, não é nada caro, e invista em você, invista na sua saúde. Nós estamos lá realmente com todo o amor de portas abertas para te receber. Isso é verdade, viu? E ele vai tratar vocês com muito amor, isso aí eu posso garantir. Fechamos aqui hoje essa entrevista maravilhosa, semana que vem vamos ter muito mais.